A paz do Senhor, crianças! Eu sou a Nalu, a boneca da tia Lu. Hoje eu quero ler pra vocês em Efésios 6, no versículo 11, diz assim Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astuças ciladas do diabo. A necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, crianças, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso mesmo, criança! Vocês precisam proteger a sua mente, Colocando o capacete da salvação, a coraça da justiça, para proteger o seu coração, usar o cinto da verdade. Não podemos mentir, crianças! Colocar a sandália do Evangelho da Paz e anunciar as boas novas a todas as crianças. Isso, crianças! Vamos colocar a nossa armadura. E por fim, crianças, usar uma espada. Mas é uma espada que não vai ferir o seu amigo, mas é a espada que é a palavra de Deus. E aonde, crianças, vocês encontram essa espada? Essa espada é a Bíblia! Você precisa pedir uma Bíblia para o papai ou para a mamãe, crianças! Tá bom? Fiquem com Deus! Um beijo da Ana Lu!